É o hino dos baile no mandelão É o hino dos baile no mandelão E aí, DJ C4, colecionador de xereca É uma peteca, tá? O DJ C4 vai te pegar hoje Baile, baile do DJ C4 Que eu vou jogar minha bunda Minha bula, que eu sou puta Eu sou puta, eu sou puta Pula, 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 pula Que eu sou puta Eu sou puta, pula, 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 pula Pula, 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 pula Pula, 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 pula Pula, 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 pula Pula, 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 pula Que eu sou puta, pula, pula Pula, pula, pula Pula, 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 pula Pula, 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 pula Pula, 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 pula сти fu tem burro com tesão pra caralho bade imawano no carro não vai bade imawano no carro bade imawano no carro bade imawano no carro bade imawano no carro onde essa currada xereca tomando a pepeca onde essa currada xereca Desce a burra da xereca Baili, baili do DJ C4 que eu vou jogar minha bunda Pula que eu sou puta, pula, pula, pula Pula, pula que eu sou puta Pula, 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 pula Pula, 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 pula Pula, 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 pula Pula, 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 pula O DJ C4 vai te pegar gostosa